O presidente Jair Bolsonaro recebeu cerca de 15 jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto. Também participaram os ministros da Casa Civil Onyx Lorenzoni, da Justiça Sérgio Moro, do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e da Secretaria-Geral da Presidência da República Floriano Peixoto. Essa foi a terceira vez que o presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com os jornalistas desde que tomou posse. Bem-humorado, ele comparou o encontro com o que teve nesta quinta-feira com presidentes de partidos políticos para discutir a nova previdência. Na conversa com os jornalistas, o presidente destacou a escolha dos ministros por critérios técnicos. Dei carta branca a eles para ajudar a cada um, fazer o melhor de si, para ajudar a tirar o país da situação que se encontra. O presidente também reforçou a importância da transparência no BNDES. Transparência total nos contratos do BNDES, quer seja para outros países, quer seja quem comprou isso ou aquilo com o dinheiro do BNDES lá dentro daquele banco. Esse banco não pode continuar sendo... não está sendo mais, né? Mas o que foi feito no passado tem que tornar-se público, porque nós temos que ter transparência nessas... nas ações do banco. E aí Obrigado.